Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim fazer um book haul depois de vários meses inclusive vou logo dizer aqui que desses livros aqui eu não comprei nenhum então seguia o que eu tinha dito no final do ano passado que ia passar um tempo sem comprar livros esse aqui não comprei nenhum e vim trazer aqui pra vocês do que acumulou aí dos meses mais recentes não estão em nenhuma ordem de que chegaram porque eu só fui colocando aqui e empilhando e vou mostrando pra vocês, mas é isso o primeiro livro que eu tenho aqui é esta lição lindíssima de Entrevista com o Vampiro de Anne Rice esse livro aqui eu ganhei, foi um presente de aniversário, recebi em fevereiro e foi um livro que eu coloquei na minha wishlist porque eu tinha colocado junto do grupo que leu Uma Vida Pequena o mesmo grupo de booktubers que estão lá a gente fez, ah então vamos ler Entrevista com o Vampiro depois sendo que o meu chegou eu nem abri ainda o povo já terminou e eu tô aqui com ele atrasado não sei nem sobre o que fala porque eu sou assim né minha gente ou participo das coisas ou eu fico enrolando mas é uma vida que segue essa edição aqui é muito bonita, inclusive tem um segundo já que é o Príncipe Lestat se alguém quiser me dar um presente tem um link da minha wishlist aqui no box de descrição também então esse foi o primeiro outro livro que eu recebi de presente de aniversário foi Sim, Não, Quem Sabe de Bec Albertalli com Aisha Saeed esse aqui é o livro mais recente de Bec Albertalli que é a mesma altura de Com Amor Sion, Lia Fora de Sintonia não é isso? De Com Amor Creekwood também todo esse universo de Sion versus a agenda Homo Sapiens na verdade que é o título original né, aqui no Brasil aí pronto, esse aqui eu sei que... sei não acho que eu ouvi falar que tem assuntos sobre política umas discussões assim do tipo outro livro que chegou aqui que a Record mandou e foi lançado pelo selo da Verus na verdade esse livro aqui foi relançado né porque ele já tinha sido lançado há algum tempo se eu não me engano foi 2017 aí teve o filme pra Netflix, a adaptação que é Moxie, né, o mesmo nome neste livro aqui a gente vai conhecer Vivian é Vivian o nome dela? Vivian Carter, é isso e ela tipo, não aguenta mais a escola não aguenta mais o povo da escola, não aguenta mais nada que tá acontecendo ali na vida dela porque o que? A escola fica passando pano pra os cabos machistas, pra os cabos escrotos e ela não é obrigada, ela descobre que a mãe dela foi uma revolucionária lá nos anos 90 e acaba que ela vai fazer um fanzine também pra revolucionar ali, criar um movimento feminista um movimento de união, um movimento contra as coisas que estão erradas e ela tá vendo sendo que ninguém tá fazendo nada aí é nessa pegada aqui, é um livro bem legal que tem um ritmo bem bacana o filme também é muito massa na Netflix tá ok? Outro livro, Headhunters, de John Nesbo eu já li esse livro em 2016 se eu não me engano faz tempo que eu li e ele também ganhou essa nova capa aqui pra combinar mais com as capas que estão saindo dos livros do autor se bem que não tem nada a ver tem a ver, mas não tem a ver tem as mesmas cores, mas não tem o mesmo padrão das outras capas, né que são da série de Harry Hole esse aqui é um livro volume único não é de nenhuma série, apesar de ter o mesmo cunho a mesma pegada de policial, investigativo mais ou menos assim eu não sei nem sobre o que fala esse livro é tipo um cara poderoso que quer fazer um esquema lá e contrata uma pessoa só que essa pessoa é contratada de outra agência aí eles acabam meio que se espionando um ao outro uma coisa assim não lembro muito sobre o que é não mas na época que eu li eu gostei e já tem vídeo inclusive aqui no canal se eu não me engano é leitura de janeiro de 2016 que eu li esse livro e falei sobre ele aqui se não for janeiro de 2016 é 2017 se não for 2017 é 2018 daí outro livro que eu recebi também fiquei muito feliz de ter recebido outro livro que eu recebi que eu fiquei muito feliz de ter recebido é Guardei no Armário Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero de Samuel Gomes ele aqui vai falar sobre o que significa ser um homem negro, gay e de família evangélica de acordo com a vivência que ele teve se eu não me engano também aqui ele vai fazer entrevistas com outras pessoas que vão contar de suas experiências então obviamente aqui claramente a gente vai ler assuntos muito interessantes muito importantes de serem discutidos de serem falados de serem abordados em todos os nossos círculos e muitas pessoas ainda preferem fingir que não existe que essas coisas não precisam ser ditas não precisam ser faladas que essas experiências não contam muitas vezes então um livro super importante que eu tô doido pra ler já sei que algumas pessoas leram e amaram porque tiveram postando aí recentemente nas redes sociais e é isso minha hora vai chegar ainda aí outro livro que chegou foi Binti esse aqui é parte do parte não né é um livro Very Important Book que tem o selo VIB do Grupo Editorial Record que são livros que eles apostam bastante eu já li a maior parte desse livro aqui faltam acho que deixa eu ver aqui 120 páginas mais ou menos e eu acho que eu desisti da leitura esse aqui é um livro de afrofuturismo Binti ela vai conhecer ela vai conhecer não ela vai ganhar uma vaga na Uniunza que é a maior universidade das galáxias ali é um livro que tem esse tema de viagens espaciais e pessoas entre planetas e seres diferentes outros universos e tudo mais daí ela recebe essa oportunidade no caminho pra universidade vão acontecer coisas na nave que vão mudar a vida dela tipo assim pra sempre e o que é legal é que tem categorias para os humanos ela é uma humana claramente como dá pra perceber aqui e tem categorias ela é uma harmonizadora que é responsável por levar paz e harmonia por onde passa conectando as pessoas não sei o que tem uma questão de números que ela é muito ligada com equações matemáticas que ela faz um tipo de meditação lá enfim aí isso aqui é uma trilogia o livro é dividido em três partes a primeira foca mais nessa parte dela é indo pra universidade e o que é que acontece nessa ida e eu acho legal porque ela vai numa nave que é tipo um bicho imenso meio uma vibe steampunk assim só que ao mesmo tempo afrofuturista e é muito massa a segunda parte é a volta dela pra casa e a gente vai ver como é que a família dela trata ela por ela ter tido a escolha de investir na própria educação na própria vida e não ficou ali apenas pra casar com outra pessoa não sei o que e ela é vista com maus olhos pelas pessoas porque todo mundo quer que ela case né porque nenhum homem vai querer uma mulher que foge da família que foge do casamento que vai pra universidade não sei o que blá mesma conversa besta que a gente sempre ouve aqui e a terceira parte tem uma questão de uma guerra de uma briga de uma disputa acontecendo aí uma treta que rola mas é uma parte que eu não terminei não consegui me interessar por esse final da história não sei não me prendeu demais apesar de enfim ter temas muito importantes sendo abordados nesse livro com certeza é um livro que eu não deixo de recomendar pras pessoas apenas não estava na vibe porque é uma questão mais infanto-juvenil eu acho né a minha opinião é isso outro livro que eu recebi dessa vez foi a editora Gutenberg mandou A Filha de Auschwitz inspirado em uma história real eu nem tirei do plástico ainda né como dá pra ver aqui inclusive vamos tirar aqui ao vivo todo mundo junto eu me interesso muito por livros que se passam em tempo de guerra principalmente se forem bons aqui mas esse aqui eu ouvi falar que era bem bom olha as folhas todas se despregando aqui então pode ser que venha aí alguns dos meus livros favoritos são livros que se passam em época de guerra tipo a menina que roubava livros aquele toda luz que não podemos ver então é uma coisa que eu gosto de ler sobre não sei sobre o que fala não li aqui não li a sinopse não li nada mas é uma lição muito caprichada essa capa eu acho bem bonita também e aí o que vocês acham? deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro se você me recomenda algum desses que eu não li que eu estou falando aqui nesse vídeo bota aí inclusive lembrando tem um link aqui no box de descrição da Amazon por onde você pode comprar qualquer um desses que tiver disponível por lá ou qualquer outra coisa que você quiser que vai me ajudar demais inclusive agora dias 20 e 21 de junho se eu não me engano vai ter Prime Day na Amazon se você ainda não é assinante da Amazon Prime vai lá e assina você tem 30 dias grátis ou seja sem pagar nada depois paga R$9,90 por mês aí tem direito a frete grátis para onde você mora tem direito a acessar os conteúdos do Prime Music tem direito a Prime Gaming pra dar sub de graça lá no Twitch e ajudar também inclusive segue o Elefante Literário lá no Twitch e tem direito a o Prime Video né pra ver séries, filmes tudo mais e o catálogo deles é perfeito tem link aqui na descrição outro livro que chegou aqui foi na verdade os próximos dois foram livros que eu apoiei no Catarse o primeiro é o Grande Deus Pan de Arthur Machen 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 que foi publicado pela editora Corvus e é um livro muito massa é um clássico do terror mundial é um livro que eu já li e que eu simplesmente adorei ele tem toda uma questão bucólica da natureza uma questão de um misticismo ao redor desse Deus Pan que a gente não sabe muito bem o que é que tá acontecendo mas sabe que tem um mistério que tem uma treta rolando ali tem dois núcleos na verdade que se juntam aqui nesse livro e é uma grande investigação policial policial não eles não são policiais mas enfim é uma grande investigação com terror e suspense misturado um clima de tensão que acontece o livro inteiro e é bem curtinho o livro acaba aqui mais ou menos e o resto são dois contos extras que eu ainda não li mas o principal eu já li e posso dizer que é maravilhoso eu simplesmente adorei outro livro que eu estou ansioso pra ler é Vozes Trans esse aqui é um compilado de histórias são cinco histórias se eu não me engano deixa eu só ver aqui são quatro histórias escritas por autores trans brasileiros e assim eu tô muito ansioso pra conhecer essas histórias foi um livro que as pessoas fizeram muitos comentários positivos sobre histórias que receberam comentários positivos também e os autores que tem aqui nesse livro eu já sigo no Twitter principalmente né eu acho que eu sigo todo mundo já e é isso tem essa capa linda com verniz localizado vieram ainda alguns brindes que eu não sei onde é que estão no momento porque eu guardo e esqueço onde é que eu coloquei a edição tá muito bonita muito caprichada a folha bem grossinha e eu vou até procurar meu nome aqui que eu nem procurei ainda será que tá na ordem alfabética meu Deus se eu não tiver eu fiquei com Deus né porque pra eu achar o nome aqui tem muita gente minha gente eu não vou procurar aqui não agora quando vê eu olhando ainda é isso sabe ficou com Deus depois eu procuro mas tá aqui meu apoio feito fiquei muito feliz inclusive por receber essas duas edições super caprichadas outro livro que ele me mandou foi Samísia Almeida autora aqui no Rio Grande do Norte com este livro que é muito bonito A Culpa é Sua Mãe são crônicas sobre a vida dela sobre a infância sobre a família sobre uma furadeira de repente começou aqui sobre ser adulto sobre se tornar adulto eu comecei a ler tô bem no comecinho ainda mas já tô adorando porque aqui na crônica que eu acabei de ler estamos falando mal do atual presidente do Brasil que é o meu passatempo preferido atualmente o de todos nós na verdade né então é isso Samísia muito obrigado por ter enviado esse livro aqui por ter pensado no elefante literário fiquei muito feliz de ter recebido ainda temos cinco livros e vamos pra frente né um deles é Laila de Colin Hoover eu sei que tem várias pessoas que são fãs de Colin Hoover por aí eu acho que eu só li um livro dela até hoje nem lembro qual foi mas esse aqui as pessoas parecem que estão falando bem que é uma coisa bem assim macabra ele dá arrepios uma coisa surpreendente uns mistérios que acontecem aqui não sei não faço ideia essa capa acho bonita? não acho bem feia até essa ilustração aqui de trás não sei não faço ideia Colin Hoover não é muito a minha praia porque eu não conheço né mas pode ser que eu conheça em breve daí chegou A Palavra que Resta de Stênio Gardel que é um livro que eu já fiquei sabendo que é um livro assim bem violento e que muitas pessoas odiaram a experiência de leitura ficou com Deus de verdade e assim tô sem saber o que pensar sobre pegar esse livro pra ler agora talvez um dia não sei vamos ver o que é que vai dar e outro livro foi Na Casa dos Sonhos escrito por Carmen Maria Machado e esse aqui eu tô com muita vontade de ler porque ela vai falar sobre um relacionamento abusivo que ela viveu durante muito tempo com outra mulher e que ela não conseguia sair desse relacionamento ficava presa e aqui está essa história exposta desse relacionamento aqui que inclusive ó tá dizendo que aqui era uma mulher muito carismática mas também volátil e abusiva e é um tema que a gente não vê sempre nos livros relacionamento abusivo entre mulheres isso aqui é uma coisa que eu tô curioso um de nós é o próximo é o próximo livro que é da mesma altura daquele livro um de nós está mentindo eu acho que é esse né do jovem na escola lá que uma pessoa morre eles ficam presos enfim não eles ficam presos na detenção um deles morre é isso que acontece né esse aqui não é a continuação fiquei sabendo depois de um tempo pensei que era no começo mas depois fiquei sabendo que não é mas a capa é bem parecida então muitas pessoas ainda confundem e é isso são meus comentários sobre esse livro aqui eu não sei sobre o que fala ah tem dizendo aqui um novo ano letivo se inicia no colégio Bayview e com ele um jogo capaz de destruir a vida dos alunos então pode ser que apareçam alguns personagens do outro livro aqui nesse porque se eu não me engano é a mesma escola Bayview se você sabe deixa aqui nos comentários e se você gosta também deixa aqui nos comentários pra saber se eu leio histórias assim tipo filme livros que são com jovens em escola assim eu acho sempre legal eu acho que sempre eles tem um ritmo bom não que o livro sempre seja bom né isso é um mistério mas é isso que acontece ah esse aqui foi publicado pela galera tá foram foi a recorde que mandou aqui pra casa e a companheira das letras também mandou pra cá pequena coreografia do Adeus um livro que eu fiquei também muito feliz de receber esse aqui é mais um livro de Aline Bay autora de O Peso do Pássaro Morto eu não li O Peso do Pássaro Morto cara eu leio já tem vídeo aqui no canal sobre eu vou deixar aqui nos cards também mas eu já li Rua Sem Saída que é um conto dela e é muito bom também esse aqui também é construído em versos pra quem ainda não sabe pra quem tem curiosidade de ver também é construído assim então é o que um livro super rápido de ser lido e promete ser um retrato sensível e brutal sobre família amor e abandono e Aline Bay foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura com o Peso do Pássaro Morto pra quem ainda não sabe essa ilustração aqui da capa tem dizendo aqui é de Louis Bourgeois que chama Etat Modifier Estados Modificados de 1992 em aquarela grafite e esferográfica sobre papel bonito né eu achei muito bonito companheira das letras tem arrasado muito nas capas recentemente ultimamente muito feliz obrigado companheira das letras por este envio outra coisa que chegou aqui foi Malibu Rinassa que eu já falei várias vezes aqui no canal já tem um vídeo sobre ele aqui também e não vou falar mais sobre se você estiver curioso clica aqui no card que eu vou deixar o vídeo ou então aqui no box de discussão e vai lá ver a resenha ele vai ser lançado dia 14 de junho aqui no Brasil acho que 14 de junho já passou né pela data que é hoje eu não sei qual data que é hoje hoje é dia 8 eu não sei quando esse vídeo vai sair mas enfim tem um link aqui na descrição por onde você pode comprar ele ou qualquer outro livro que você quiser ou qualquer outra coisa que você quiser que tenha na Amazon que aí vai ajudar o canal e eu vou ficar muito agradecido eu acho que por enquanto é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui esses foram os livros não esquece de deixar aqui seu comentário o seu like se não é inscrito se inscreve aqui no canal segue lá na Twitch também porque de vez em quando tem live normalmente eu estou fazendo só as quintas-feiras por enquanto às 10h30 da manhã mais ou menos mas eu vou organizar minhas horas para poder fazer em outros horários e organizar tudo bem direitinho para mostrar para vocês não esquece de seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais que aparece aqui de vez em quando na tela e a gente se vê já já por aqui valeu